Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Não reclamo a minha cara de sono Eu já estou aqui na minha mãe E ficou todo mundo dormindo E eu tô indo ali no mercado comprar um pãozinho, comprar leite Daí, saí pra dar uma voltinha andando mesmo É bem pertinho aqui Mas eu resolvi dar uma voltinha O clima aqui tá bem fechado Desde o dia que a gente chegou tá chovendo Eu gravei vários vídeos, várias partes aí pra vocês Eu vou deixar ainda aqui nesse vídeo Gente, aqui a gente tava indo na fazenda De uma amiga da minha mãe Na verdade ela trabalha nessa fazenda E ela mora nessa fazenda É um lugar incrível, super lindo Chama Nova Veneza É bem pertinho da cidade da minha mãe E aí nós fomos A Sara ficou deslumbrada Porque tem criação de boi, né E cada coisa linda, gente Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo E daí nesse dia a gente foi passear lá E foi super gostoso Foi bem legal mesmo Onde que a gente tá indo, Clara? Olha lá a casinha dos dois, Sara Olha lá de tomar água, filha Ah, já tirou os braços, mãe Não quero Gente, nesse dia aqui Nesse mesmo dia a gente chegou em casa Minha mãe foi fazer uns baguetes recheados de frango E estava uma delícia E aí quem tava gravando era meu marido E eu tava ali lavando louça Minha mãe tava aí mostrando o resultado final Que ficou uma delícia Pra quem não sabe Minha mãe é cozinheira Então minha mãe cozinha maravilhosamente bem E se você também quiser saber Minha mãe tem sim um canal aqui no YouTube Está aqui na descrição dos vídeos Do canal dela Chama Canal da Tuca E o canal dela tem muita receita Tem muita coisa legal E aí meu marido fazendo sempre uma gracinha, né Que ele adora tentar a vida da minha mãe E a gente morre de dar risada E aí a gente tava conversando E os dois foram ver quem comia mais rápido E acabaram queimando a boca Foi muito engraçado Eu dei muita risada nesse dia Foi muito legal É incrível esses dois E a Molly Tu tá na casa de vovô Duta? Dá a mão Eu te ajudo Vem Opa Vai 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 Conace Conace Quer coro? Então vem Gente, é assim o amor deles Tá bom esse negócio aí, Léo? Tá Tá bom, mãe Só o que você tá ganhando O que você tem a declarar? Hum Tá quente, gente Tá quente Bom, bom, bom Tá quente Não 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 gente aqui a gente tinha ido lá no sítio do meu avô e meu tio deu pra gente esse café né já torrado só pra gente moer em casa e gente esse café é uma delícia quem já viveu no sítio sabe quão bom é e com gostoso é e aí a gente trouxe e meu esposo tava aí moendo é e a gente já reservando já pra repartir um pouco pra minha mãe um pouco pra nós gente aqui café delicioso que delicioso eu sinto muita falta porque quando meus avós eram vivos vivia no sítio dos meus avós praticamente é toda todo dia de manhã minha avó meu vô eu mesmo moia café para passar o cafezinho fresco nossa foi muito legal muito legal porque a gente lembra né daquilo que se passou e vem a memória mesmo momentos maravilhosos que passamos em família a gente tô aqui na casa da minha mãe agora ela vai para mim e aí 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 agora ela vai fazer uma espirra do tipo né mãezinha no amor de Deus só 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 vivo no aqui a carne moída já temperadinha tá cozida carne moída e o tomate a cebola e a cebolinha colocou agora olha que delícia que a gente tá comendo requeijão que ela acabou de fazer e tomando aquele cafézinho que a gente morreu agora o recheio da espirra de frango e bora lá né o que que a senhora tem a declarar olha que eu não aguento mais não 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 então trabalhar na dia e tadinha dela quer café do sítio para quem perguntou das princesa quem tá aqui ó a sarinha tomou banho de piscina né filha opa e a clarinha tá comendo bolacha a valiguinha tá cheia tá neném tá cheia a valiguinha e a valiguinha da sarinha tá cheia quer mais bolacha não então deita lá no sofá para assistir mas né hoje a gente vai embora porque a gente não vai acabar passando a virada de ano aqui por conta que meu marido tem que trabalhar e eu também então a gente passar a virada que é muito longe para ir embora tipo dá quase nove horas de viagem e daí não dá não dá então a gente tá indo embora hoje mas eu vou mostrando aqui a paisagem para vocês aqui tem um parquinho ali na frente ó puxar vou deixar o som ali para mostrar para vocês ó gente ali ó tem um parquinho uma pena que eu não trouxe a sarah porque tá tudo molhado tá chovendo muito olha que barulho maravilhoso dos pássaros olha o parquinho aqui é tipo um centrinho comercial e aqui é o caminho né que a gente para o mercado ó deixa eu parar aquela cachorro ali eu acho que é da minha mãe que tá vindo atrás de mim e aqui é o postinho de saúde ó era lá na frente postinho de saúde daí eles construíram aqui esse prédio e agora é aqui vamos lá vamos caminhando devo mostrando para vocês ó olha quem tá atrás de mim os cachorros da minha mãe gente acho que eles vão atrás vão comigo bora lá gente e aqui ó é um colégio que eu estudei ele vai até lá no final aqui é um colégio que eu estudei do pré até a quarta série minha mãe também estudou aí hoje é o colégio que meu irmão estuda só que a parte da frente dele aqui já avenida da cidade né aqui já é a avenida principal até lá no final e daqui a escola que eu estudei as casinhas aqui ó são bem bonitinhas eu sinto muita falta de morar aqui muito muita falta e deixa eu falar para vocês a sala tá se divertindo tanto da impressão assim que ela sempre morou aqui brinca 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 sobe em árvore banho de piscina corre atrás dos cachorros das galinhas a gente foi no sítio dos meus avós da minha tia fomos numa fazenda também gente ela se diverte demais assim como se ela não tivesse tivesse vivido a vida inteira aqui tá amando 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 e é muito gostoso né porque eu desviar da árvore aqui ó porque a infância né é muito legal nossa ela tá super super adaptada ideia a minha mãe falou não deixa ela aí comigo depois eu levo mas não dá não dá para deixar ela mas ela se divertir demais olhando para as árvores porque de vez em quando aparecem os louro uma zarara muito lindo aqui maravilhoso você tem muita saudade desse lugar aqui eu nasci aqui nessa cidade uma primavera são paulo me criei aqui até os 21 anos e daí depois que eu fui embora para a curitiba né que eu fui terminar meus estudos lá finalizar minha faculdade mas eu sinto muita falta muita falta mesmo aqui onde eu cresci onde eu brincava na rua foi um dos melhores infantes da minha vida assim mas é isso gente tô chegando aqui no mercado vou filmar um pouquinho ali para você olha gente aqui é uma mata onde tem vários macaquinhos bem de frente ao supermercado o mercado é aqui pronto gente já comprei o leite o pão agora bora para casa bom aqui é o outro lado lá tá o parquinho o que que foi o que que foi o que que foi princesa vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora ae ae Música 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 Música